Livi uma mutações, é Livi uma mutações, quem é essa Livi? Quem é a Livi, 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 Livi? Livi, era uma atriz de Hollywood, muito famosa da sua época, muito, muitíssima famosa, muito rica, muito famosa mesmo. Imagina as atrizes de Hollywood, 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 era Livi uma, era uma delas. E aí aconteceu que essa mulher era muito famosa, mas essa mulher tinha problemas seríssimos com a família, e por ela ser muito famosa, ela deveria curtir a vida, ela deveria andar de aviões, de jato, de jet ski, de moto, de carro, de Lamborghini, sei lá do que mais, e vice-versa. Mas não, ela viveu muitos anos da sua vida trancada dentro de um quarto, porque ela tinha problemas conjugais, problemas familiares, então ela não conseguia curtir a vida, gente, imagina uma mulher que nadava no dinheiro, uma mulher que todo mundo queria ser ela, mas não, mas quando ela era ela mesmo, ela não saía do quarto, essa mulher não saía de lugar nenhum, ficava trancada e indo trancado para o trabalho, para fazer filmes e para ser cada vez mais famosa, mas a fama não trazia alegria, o dinheiro não trazia felicidade, e daí por diante. E aí, o que aconteceu? Livre Uma, olha só esse livro, eu achei, eu achei, eu não comprei, eu me apareceu na minha mão esse livro, eu achei em algum lugar, sei lá onde, não me lembro mais, eu achei esse livro e resolvi trazer, porque eu gosto muito de ler, então resolvi ler esse livro, e lendo esse livro, eu achei aqui, que esse livro foi oferecido a alguém em 1980, ou seja, esse livro é muito antigo, é muito velho esse livro, conta a história de Livre Uma. E aí, o que acontece? Você pode ir na internet e pesquisar sobre Livre Uma, mas eu aconselho a você a procurar este livro em algum sebo aí, nos Cebosos, Cebosos, mas o que é sebo, Wendell? A gente daqui de Minas, a gente não sabe o que é sebo, porque sebo aqui em Minas é aquela gordura que sai do couro da vaca, da vaca, aquilo é o sebo, aquela coisa que não se come, aquela coisa que se passa na madeira. Isto aqui em Minas nós chamamos isto de sebo. Aí em São Paulo, o que é sebo? Sebo aqui em São Paulo é onde vende livros usados, livros velhos, as pessoas vendem livro lá e também compram livro lá. Então é isso, sebo aqui em São Paulo é lugares de vender livro. Ah, nossa, que diferença, que coisa louca. É isso mesmo, amigo. Então você pode fazer o quê? Você pode ir num sebo em uma livraria de livros antigos e procurar por esse livro e ler a história dessa mulher. Na verdade, esse livro aqui é um livro só de passatempo. Eu li, mas não foi aquela história fantástica, não. É um livro de passatempo. Você não quer ver novela, não quer ver um filme, você está sentado numa praça, em nenhum lugar qualquer, e você quer saber da vida dos outros e não tem ninguém que te conta fofoca nenhuma. Então esse livro é ideal para você sentar e ler e você aguçar algumas coisas diferentes. É um livro bacaninha, não é aquele livro extraordinário. Eu o li porque todo livro que vem na minha mão eu procuro ler do princípio ao fim para mim saber que eu o venci. Então está aí esse livro da Liviu Uma. Estou apresentando para vocês como um dos livros também que eu já li. Então se alguém gostar de ler a história de alguns famosos, saber o que aconteceu com aquele famoso, com aquela famosa, então está esse livro aqui, Liviu Uma, a mutação. Ela ficou mutante, ela mutuou, mutuou. Então ela teve umas transformações psicológicas e daí por diante, mas você precisa ler. Eu não vou contar a história toda não, porque o vídeo vai ficar extremamente grande, chato demais de assistir. Então eu vou pedir para vocês o seguinte, se inscreva no canal, comenta no vídeo, se quiser xingar, xinga. Fala o que você quiser aí, o vídeo é público, tá bom? Mas se você quiser elogiar o meu trabalho, vai ser uma maravilha. E se inscreva no canal, porque eu preciso de comprar uma BMW ainda até o fim do ano e para mim comprar essa BMW, eu preciso da sua inscrição, tá ok? Amigo e amiga, um abraço e tchau para vocês!